Cozinhas planejadas, onde o design e a gastronomia se conectam. Esse é o tema da conversa aberta que está começando. A cozinha é considerada como se fosse o coração da casa. É aqui onde passamos a maioria do tempo, preparamos as receitas gourmet e ainda recebemos os amigos. E eu converso com o designer de interiores e projetista, João Calderaro, que vai dar dicas para a gente de como projetar uma cozinha e escolher os materiais de revestimentos. João, como começa o projeto? Então, a gente chega até a cozinha do cliente, nós conversamos com ele sobre o ambiente dele, as necessidades, o uso dele da cozinha, que é super importante. E a partir disso, após colher as medidas, a gente começa a desenvolver um projeto que seja baseado naquelas ideias que ele passou e dentro de um briefing também das cores, das preferências dele, entendeu? Agora, vem cá, quais são as tendências para 2020 em termos de lançamento, cores e materiais de revestimentos? Então, em 2020 a gente está entrando forte com os amadeirados um pouco mais escuros, com as cozinhas monocromáticas, isso é uma tendência que vem um pouco do ano passado e ela continua muito forte em 2020, em tons mais neutros, cinza, branco. E a gente também tem, lógico, as cozinhas clássicas, que são atemporais, que são as brancas, brancas com algum detalhe amadeirado, são tendências muito fortes. E a questão da iluminação, porque a gente passa a maioria do tempo preparando os alimentos e temos que ter cuidado em relação a isso. Claro, claro. Hoje a iluminação embutida nos móveis é uma tendência altíssima. A gente hoje consegue pôr iluminação nas prateleiras, a gente faz prateleiras de vidro com iluminação embutida, a gente consegue botar iluminação indireta no próprio armário e com isso tudo a gente faz um efeito luminotécnico maravilhoso nas nossas cozinhas. E dá para projetar uma cozinha em qualquer tamanho? E como fica o posicionamento daquele famoso triângulo, né? Dos eletrodomésticos, dos móveis? Sim, exatamente. Hoje a gente consegue fazer cozinhas de qualquer tamanho. A gente faz desde cozinhas muito pequenas até cozinhas enormes e sempre a gente mantém exatamente isso que você disse, que é a cozinha em forma de triângulo ou linear, né? Onde a pessoa tem acesso à geladeira, ao fogão e à pia nesse processo sem ter nenhum tipo de obstáculo no caminho. Isso é o mais importante no projeto de uma cozinha. Bom, quero te agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Volte mais vezes. Imagina. Lembrando que a conversa aberta de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.